Bom pessoal, o objetivo desse bate-papo de hoje aqui da Binar é a gente conseguir apresentar o conceito dos erros mais comuns de segurança em uma operação de e-commerce e também apresentar um pouco dos dados do mercado. Eu acho que o tema de segurança da informação é bastante amplo, a gente vai falar um pouco do conceito mais à frente, entretanto ele permite que a gente fale de uma forma mais apropriada sobre qualquer tipo de dúvida que normalmente tem na operação desse tipo de site. Bom, meu nome é Gustavo Souza, eu sou diretor no site Blindado. O site Blindado é uma empresa de segurança e credibilidade, então o nosso foco lá é ajudar os e-commerce a certificar o seu nível de segurança e dar um selo de credibilidade. Esse selo é importante por quê? Porque quem reconhece é o usuário final. Então a gente tem um trabalho muito criterioso de observar o nível de segurança, ajudar e no minuto seguinte conseguir apresentar um selo que ajuda a aumentar a venda do usuário final. Bom, passando para o primeiro slide, eu inicio aqui falando um pouco do histórico do e-commerce. Sei que muitas vezes a gente tende a não passar por isso, mas vale a pena citar que esse tipo de atuação na internet foi criado lá em 1919. Para quem não sabia, isso já tem mais praticamente 30 anos, mais de 30 anos de mercado. Em 1984 a gente teve o Elitânico Mall, que aí de fato foi um e-commerce mais estabelecido pela CompuServe nos Estados Unidos. Aí desde 94 para cá, enfim, com o lançamento da Amazon em 95 e o estouro da bolha do .com, tudo isso nos Estados Unidos. Ok? E o que é importante dizer? Em 2011 o e-commerce no Brasil movimentou mais de 18 bilhões de reais. reais. Na verdade, o que a gente tem visto hoje em dia, esse tipo de operação de internet tem trazido uma flexibilidade para o usuário final e uma possibilidade de ganhos e de exercer coisas novas que são muito diferentes do que a gente já enxergou hoje em dia. E o Brasil está com hoje um mercado de praticamente 18 bilhões de reais. Só que se a gente olhar os dados dos Estados Unidos, que é uma referência, os Estados Unidos em 2011 passou de 190 bilhões de dólares. Então, tenho certeza que a gente aqui no Brasil tem um espaço muito grande para crescer e trazer um diferencial de ganhos ainda maior. Só que pegando esse slide aqui como exemplo, considerando o dólar como está hoje, um dólar extremamente alto, a gente está falando que o mercado americano é 10 vezes maior do que o brasileiro, perdão, 20 vezes maior do que o brasileiro em real. Ok? Então, o contexto do e-commerce é, tem uma oportunidade de negócio, a gente sabe que ela existe, vocês conhecem isso mais do que eu, efetivamente, que imagino que o time que está assistindo aqui seja da operação de e-commerce. E a gente tem que cuidar disso no pilar de negócio e também no pilar de segurança. Eu trouxe alguns dados do mercado, que a gente tira do site blindado, que são dados alarmantes do mercado de segurança. Esses são dados específicos do mercado de e-commerce. E aí temos o mercado de compra coletiva também, de leilão, enfim. Quando eu falo e-commerce, eu falo da maneira mais ampla. Ok? Quando a gente faz o trabalho de primeira certificação ali dentro, a gente percebe que 51% dos sites que têm problemas de segurança, são problemas de segurança da aplicação. Eu logo à frente falo um pouco mais de que tipo de problema são esses, mas é um dado bastante alarmante. Hoje, se a gente considerar que metade dos sites têm problemas de segurança, em alguns deles muito graves, a gente percebe que a necessidade de implantar uma boa prática de segurança, ela é fundamental para o dia a dia e a continuidade de um e-commerce. Quando eu fiz a chamada desse webinar, eu tomei muito cuidado em colocar dicas aqui para quem está começando o e-commerce, entendeu? E também para quem já está operando o e-commerce hoje. Porque a prática de segurança é uma prática que você faz no dia a dia. Todo dia. A gente tem uma estatística dentro do site do Indado que mostra que, hoje em dia, todos os novos comércios eletrônicos que estão começando, eles têm um chamado para observar a questão de segurança e dá uma primeira impressão para o dono do e-commerce. Mas, cada vez mais, isso é bem importante, a gente tem visto que e-commerce já estão estabelecidos há muito tempo, também estão preocupando a questão de segurança. E a gente não se percebe por quê. Se a gente considerar que 51% dos e-commerce têm problemas de aplicação, de segurança na aplicação, isso é bastante grave. O segundo pilar de problema, eu separei aqui os quatro principais, são sites de e-commerce que não possuem o certificado SSL. O que isso quer dizer? Nem sequer possui o cadeadinho lá que todo usuário final conhece. 25% dos sites que a gente analisa, que tem problema de segurança, não possuem SSL. Esse é um princípio básico, importante, fundamental para o e-commerce. Diria que é a primeira das cadeias de tomar a decisão do usuário final para a conta num site. Então, os dados são muito expressivos e, se a gente comparar com os Estados Unidos, essa é uma realidade do site blindado. Não existe um dado desse de nenhuma entidade no Brasil específico. É um pouco o que tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje, menos de 3% dos sites não possuem SSL. Então, é uma diferença muito grande da cultura americana para a cultura brasileira. Isso vem, obviamente, porque nos Estados Unidos, com toda a cultura do crescimento de uma norma específica de cartão de crédito, que eu falo um pouco mais à frente, enfim, todo o trabalho de sigilo de privacidade do usuário final exige uma preocupação ainda maior do que o Brasil. Seguindo aí nos problemas de segurança, Um item também que é muito importante, a gente tem visto como um problema grave, são problemas na resolução de nome, problemas de DNS. Sei que aqui fica um pouco mais técnico, mas é importante dizer, por exemplo, que existem diversos sites que não têm a sua resolução de nome bem configurada e tornam mais fácil o tipo de ataque, a gente vai falar mais à frente, que é de phishing, de mandar um e-mail se passando pela empresa. E, além disso, um outro item que acontece muito, ficam muito vulneráveis a um ataque de negação de serviço, tirar o site do ar. Eu tenho uma pergunta aqui do Rodrigo, se existe alguma forma de otimizar o uso do SSL. Bom, se eu entendi a pergunta, eu vou tentar responder aqui, Rodrigo. O SSL, a gente fala mais à frente, ele traz um custo computacional muito grande para as máquinas, e lá na frente eu falo um pouco de como é que a gente otimiza isso. Então, espero que você tenha paciência, mais meia horinha, 40 minutos, para a gente poder chegar nesse pilar, ok? Bom, seguindo aí na apresentação, a gente tem detectado aqui no Brasil que 8% dos sites que a gente analisa de e-commerce estão infectados por malware. Isso é um dado alarmante. Por quê? Existe aqui uma justificativa para isso. Hoje, quando a gente faz um site, um comércio eletrônico, como seguramente vocês têm desse lado ou conhecem bem, a gente contrata uma série de programadores que estão nos ajudando nisso, ou a gente contrata uma plataforma, enfim, mas a gente contrata alguns programadores. Esses programadores, que são muito competentes, muitas vezes utilizam parte do seu código, parte do material para poder fazer uma loja online, um website ou coisa do gênero, que já existe, já acontece. A gente chama isso de biblioteca na programação. Biblioteca, classes, enfim. Essa reutilização de bibliotecas... O que os hackers estavam fazendo? Em vez de atacar o site como um todo, eles começaram a criar problemas de segurança para infectar com malware nas bibliotecas específicas que os programadores utilizam. Isso quer dizer o seguinte, o programador, quando vai fazer uso de alguma coisa do Ruby, ou vai usar o Java ou o .NET, ele vai, busca essa biblioteca e acaba trazendo para o conteúdo de um e-commerce conteúdo malicioso ou passivo de ser contaminado. Isso é a prática mais moderna, eu diria que isso é uma aferição, uma modernidade das formas de ataque. E aqui no Brasil a gente encontrou um índice alarmante de mais de 8% de sites contaminados com malware. Claro que isso acontecer e virar verdade é uma derivada das faixas de segurança e aplicação. Mas esse é um índice muito alarmante, uma vez que malware é, vamos dizer assim, a bola da vez nos índices de ataque. Tem uma pergunta aqui, as plataformas de e-commerce que são feitas em código aberto, por exemplo, como OpenCart e tal, do Roberto Santos, elas são mais vulneráveis em termos de segurança ou não? Na verdade, a gente vai colocar uma visão aqui mais à frente, que segurança é uma espécie de funil. Toda plataforma, ela tem seus problemas de segurança e suas qualidades. Depende um pouco do que a gente adota como controle compensatório, como eu falo mais à frente, para reduzir o risco. Mas respondendo ao problema, é claro, se eu tenho uma plataforma que é aberta, ela é muito mais conhecida do que uma plataforma que é fechada, que ninguém conhece seu código-fonte. Então é passível de, realmente, você ter mais gente estudando formas de burlar o controle. Então, na prática, respondendo à pergunta, a pergunta é, existe uma maior propensão, mas, por existir maior propensão, existem maiores medidas de controle para reduzir esse risco? É uma resposta bem em cima do muro, mas vocês vão ver que em segurança, sempre é uma questão de ponto de vista. Passando para o próximo slide, eu separei alguns dos problemas de segurança mais comuns que a gente detecta quando a gente faz as varreduras de segurança lá no site blindado. e, por exemplo, que pareça, o principal problema deles continua sendo o software desatualizado. Esse eu diria que é o problema mais crítico do mundo, porque quanto mais atualizado é o software, maior a propensão de você ter uma ferramenta que explora as vulnerabilidades. Então, na pergunta anterior, sobre, por exemplo, Magento, enfim, se as diversas plataformas são abertas, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente encontra uma muito maior propensão de problemas de segurança nessas plataformas por estarem desatualizadas do que por ter problemas de segurança em si. Isso quer dizer o seguinte, se o responsável pela infraestrutura do teu site ou da tua plataforma tiver um cuidado de manter sempre atualizado, a probabilidade de você ter um problema de segurança é muito menor. Eu, recentemente, andei conversando com um diretor de TI de um grande varejista online e eles têm uma política, por exemplo, eles usam lá o Apache, o NGINX lá, por exemplo, só para dar dois softwares, para ser o software que disponibiliza a aplicação. Eles têm uma política que, depois que eles soltam a raiz estável, em até 72 horas, a área de infraestrutura tem que atualizar o sistema. Para isso, ele teve que fazer uma força-tarefa muito grande entre os programadores dele para poder homologar o software. Existe um trabalho muito grande de alinhar a infraestrutura com a gestão do governo de software. Então, voltando aqui, o principal problema que a gente encontra são softwares atualizados. O segundo principal problema são vulnerabilidades de cross-trip injection. Isso aqui é um jargão de segurança, mas, na verdade, são formas de você conseguir, a partir de campos que estão na sua aplicação, como um login, uma senha, um cadastro qualquer, você conseguir efetivamente achar e burlar a segurança, tendo acesso indevido a vários tipos de dados do cliente na sua base de dados. Então, esse é o segundo pilar que a gente encontra com muita frequência, muita facilidade, e que eu diria que é um dos maiores vetores de ataque do mercado de hoje. Um outro pilar que a gente encontra nesses e-commerce são os serviços necessários disponíveis. Recentemente, a gente teve um cliente que ligou por um problema de acesso não autorizado, falando, poxa, eu tenho uma aplicação completamente segura e eu não sei por que eu tive um acesso indevido. Do que dentro? Quando a gente foi observar a plataforma, em que pede a gente ter alertado, o serviço de FTP, que é um serviço de transferência de arquivo que o programador lá usava, o desenvolvedor usava para poder atualizar o portal dele, estava aberto para qualquer usuário na internet, qualquer um, tanto eu, aqui do escritório, qualquer um, com uma senha muito simples. Então, uma senha como 1, 2, 3, 4. Então, não teve que fazer nenhum tipo de esforço. Basicamente, ele acessou, conectou e teve acesso a toda a informação do e-commerce, trazendo um dano muito grande para a alteração desse cliente. O que a gente fala é o que são os serviços necessários, a gente volta e vai falar um pouco mais à frente, tem que ser removido. Outro item que a gente encontra muito frequentemente são o que a gente chama de S-CAD Injection. Eu diria que esse, a praga na lavoura, hoje, é o principal vetor de ataque, não só em e-commerce pequeno, também como médio, também como grande. A gente tem um caso, recentemente, que o eBay foi vítima de uma S-CAD Injection que expôs dados de uma série de informações do mercado. Então, é uma técnica de ataque que vocês que estão aqui, que são ligados ao negócio, eu imagino, o público-alvo, depois eu qualifico qual é melhor, não precisam conhecer, mas saibam que é o principal vetor hoje em dia de vazamento de informação do seu e-commerce. Um outro item simples, muito básico, e que está sempre disponível, na maior parte das vezes, é a página de administração do e-commerce. se existe uma recomendação trivial que eu posso citar, que desde o início é, tudo que for administração, tudo que for acesso administrativo, acesso restrito, se tiver um controle básico de você, de fato, não permitir que qualquer um acesso, você já reduz o risco de forma muito abrangente na operação desse e-commerce. E isso é um item que, cada vez mais, com a facilidade das plataformas, isso tende a alargar o risco, ou seja, quanto mais plataformas você tem, mais automatizado você é, maior o risco de uma vulnerabilidade como essa de deixar a página de administração que você utiliza hoje para tomar conta do seu site, deixar disponível para o outro, e deixar que o hacker, que tem todo o tempo do mundo, possa fazer os ataques que ele quiser. E, por fim, a gente continua encontrando, eu ia até trazer uma estatística disso, de páginas de login sem pictografia, ou seja, sem HTTPS. Essa é uma vulnerabilidade que, ela sozinha, não é acompanhada de nada, mas, é importante dizer que o Brasil é um dos maiores celeiros de criação de phishing, de trojan, de malware, do mundo, a gente é comparado a China nesse aspecto. Isso quer dizer o seguinte, a gente tem no Brasil hoje, segundo o estudo do CERT, mais de 150 mil máquinas hoje prontas, que são robôs de ataque, ou seja, estão infectadas por algum tipo de malware, de vírus, e que essas máquinas, por estar infectadas, permitem interceptar qualquer tipo de tráfego. Então, se o usuário vai lá, entra no teu e-commerce, e não tem criptografia, a chance de ter um problema de segurança é muito grande. E um outro problema que a gente tem encontrado é, se não tem criptografia no teu e-commerce, se você acessa a página com o teu poder de administração, você também fica muito exposto. Então, uma recomendação básica é, implementar criptografia em tudo quanto é etapa do acesso do e-commerce crítico. Eu trouxe aqui um slide que ele tem como objetivo, a gente clarear, ou a gente explicar de uma forma mais efetiva, quais são as entidades que estão relacionadas no e-commerce. Óbvio que isso aqui pode ser amplamente aumentado, mas basicamente a gente tem lá o usuário, que é um comprador. Então, o usuário, que é o comprador do teu e-commerce, acessando o teu website, que é você, o vendedor. Ok? A gente tem uma outra entidade que são os softwares do e-commerce e as plataformas como Magento, ou as plataformas como Cia Shop, DotStory, qualquer um desses. E uma entidade não muito banquista que são os hackers. Então, toda e qualquer atividade que a gente vai falar hoje, ela se baseia nesses quatro pilares. O usuário, que é o comprador, o vendedor, o hacker e o website em si. Passando para o próximo slide, tentei mostrar aqui uma visão dos tipos de ataque que o hacker pode executar hoje. O primeiro desses ataques, o primeiro vetor de ataque que o hacker pode ter, são os ataques contra os usuários do e-commerce. Seja a máquina, seja a pessoa. Isso é importante dizer. Tem uma pesquisa de uma entidade que é o Nielsen que diz que o brasileiro é o povo que mais acredita no mundo. Ele tem uma crença muito forte. O que isso quer dizer para a gente? O brasileiro é o cara que mais cai em ataque de phishing. O índice é incrível. Porque ele acha, sinceramente, que acabou de ganhar na Mega Sena e viu o resultado pelo e-mail, que ele ganhou um carro top de linha de 150 mil reais e que tem que clicar num link para poder se cadastrar e receber esse carro. A gente, em segurança, chama isso de engenharia social. Quando você utiliza uma técnica para enganar o usuário final e posicionar esse usuário final a favor de instalar alguma coisa na máquina dele. Com isso, o hacker ele torna um vetor de ataque, que a gente chama de ataque de phishing, e contamina a máquina do usuário final. Então, hoje, os grandes bancos são alvo disso, os grandes varejistas são alvo disso. Os órgãos públicos, então, nessa época de entrega de imposto de renda, o índice de phishing e de problema de segurança foi absurdo, muito alto. O crescimento chega a ser de mais de 4 mil por cento. Por quê? Porque o hacker se aproveita do momento legítimo de uma entrega em massa da internet para poder enganar o usuário final. e com isso instalar programas que permitem ele, por exemplo, fazer aqui a interceptação dos dados das transações, como o número de cartão de crédito, como, enfim, a inserção de dados, e assim por diante. Então, o primeiro vetor de ataque é contra o usuário final. É o mais comumente utilizado, é o mais fácil de obter sucesso. Eu já fui envolvido em vários casos de investigação do BAKE para desmantelar quadrilhas que fazem ataque difícil. Já participei disso, tem uma série de brasileiros que são voluntários que fazem isso, que ajudam nesse processo. E é incrível, uma vez eu cheguei especificamente numa sala, uma sala comercial numa cidade, numa capital aqui do Brasil, tinha uma impressora matricial que eu sinceramente não via há muitos anos e essa impressora matricial não parava de imprimir. E a gente foi até aquela impressora matricial, era realmente o titular da quadrilha, foi pego umas pessoas em flagrante e tal, e aquela impressora matricial ela imprimia o CPF do usuário, número da conta, número da agência e saldo da conta corrente e a senha do usuário, usuário e senha. Era incrível, assim, devia ter para mais de 50 mil usuários e senhas de diversos bancos do Brasil. A gente olhou ali e ficou impressionado, porque eles tinham uma inteligência que tudo quanto era usuário que tinha um saldo alto na conta, não lembro de cabeça qual era o valor, eles já faziam um ataque e já moviam alguns milhares de reais para uma conta de laranja e era incrível, porque esse phishing ele era super mal feito, a gente viu lá o software, mas enganava o usuário final perfeitamente. Então, o primeiro vetor de ataque é contra o usuário final. Nesse vetor a gente fala mais à frente, não tem como você do e-commerce policiar muito o usuário final, a gente tem que ajudar a educar. O hacker, então, ele faz, então, um outro vetor que é o vetor de atacar os softwares de e-commerce, as plataformas, assim por diante, tem a ver com aquela pergunta feita anteriormente que é, o hacker ataca e contamina as plataformas de uma maneira em massa, que a gente chama. Então, ele vai lá, descobre o problema de segurança e faz uma contaminação em massa de todo tipo de plataforma que ele conseguir disponibilizar. Com isso, esses programas infectados que ficam em repositórios não confiáveis, vocês que têm o e-commerce ou quem cria o e-commerce acaba baixando e na mesma hora se tornando um vetor de risco tácito para realmente ser o ataque posterior. E o terceiro vetor de ataque, que são os ataques contra o website, contra o e-commerce, que os mais conhecidos são os ataques à aplicação, com aquele cross-crypto site em SQL Injection, enfim, ataques que são feitos contra fragilidades na aplicação, contra problemas de programação na aplicação que permitem que o hacker, sem ter que atacar o usuário, sem ter que contaminar ninguém, ele simplesmente vai ali dentro e consegue obter todo e qualquer tipo de informação de usuário, de cartão de crédito, enfim, todo tipo de informação que ele necessita do e-commerce. Um outro pilar também que é muito utilizado são os ataques a problemas conhecidos. Isso quer dizer o seguinte, imagina que para funcionar o seu e-commerce, você coloca ele para rodar em cima de uma plataforma do Apache ou do IS da Microsoft. Se você tem essas ferramentas que são servidores web que são vulneráveis, elas são utilizadas para poder ter acesso indevido à sua aplicação e tirar do ar e roubar dados e enganar o usuário, fazer uma série de ataques muito comumente conhecidos. Eu diria que os ataques em cima de problemas conhecidos, o maior problema está porque já existem ferramentas de exploração, se vocês derem três tecladas no Google agora, vocês conseguem achar ferramentas e explorar. Isso faz com que não precisa ser um hacker profissional, uma pessoa dedicada a esse tipo de atividade. Basta que alguém esteja disposto a investir tempo e seja curioso o suficiente, basta essas ferramentas e comece a fazer acesso indevido de forma muito crítica no teu ambiente. Um outro vetor de ataque, que é o ataque que simplesmente tira teu ambiente do ar, que nos últimos dois meses tem sido muito propagado pela atividade do grupo de hackers chamado Anonymous, que é o DDoS, que é o Deny of Service. É um ataque onde, uma vez que o hacker invade uma série de máquinas de usuários finais, ele instala uma série de programas que a gente chama de bots, robôs que podem comandar remotamente, e atacam a estrutura do seu e-commerce. Esse é o tipo de ataque que tem sido mais complexo de ser protegido no Brasil nos últimos tempos. Tanto é que a gente viu grandes bancos no Brasil ficarem disponíveis por isso, grandes varejistas ficarem disponíveis por isso, grandes empresas de aviação ficarem disponíveis. Três semanas atrás, quatro semanas atrás, eu fui chamado por uma empresa de aviação muito grande para ajudar a conter esse tipo de ataque. E a complexidade é muito alta, porque são diversos computadores, centenas de milhares de computadores no mundo inteiro, fazendo ataques ao DNS, ao serviço de nome, fazendo com que no minuto seguinte o site do cliente não esteja disponível. Esse é o ataque mais simples, o Deny of Service no serviço de nome, no DNS, e na aplicação em si, no e-commerce em si, quando ele ataca de fato a infraestrutura de Apache e assim por diante. Eu investi um pouco do tempo aqui para explicar os principais conceitos dos vetores de ataque para que a gente possa passar de uma forma mais tranquila como a gente evitar esse tipo de situação. O próximo slide vem o que a gente deve proteger no nosso ambiente. Aqui é o que a gente chama do conceito de cebola. Segurança da informação é uma disciplina que você não faz nunca segurança 100%. É impossível você ter segurança 100%. Só é possível ter segurança 100% se a máquina estiver desconectada do cabo de rede e fechada numa sala-cofre sem ninguém ter acesso e senha. Então é o top. O que nós temos que fazer é criar um nível de proteção que permita viabilizar o negócio. Então, usando esse conceito, todos os especialistas, todas as casas de segurança da informação que a gente vê mais à frente, elas procuram proteger o ambiente do cliente em camadas. Então eu fiz aqui uma pequena representação que vai desde o miolo, o item mais importante que é o banco de dados, que é onde tem a informação em si do teu e-commerce, a informação do teu cliente, enfim, dentro do banco de dados, passando pela tua aplicação em si, ou seja, aqui a gente está falando da aplicação que foi desenvolvida de back-office ou de front-end, os RPs, os sistemas de logística, enfim, a proteção, então o miolo da cebola sempre é mais resguardado, tem um controle de acesso muito mais crítico, tem que ter um nível de proteção muito mais forte. Passando então para o item 3, que é a interface com o cliente. a partir daqui não tem muito como você proteger, você tem que criar mecanismos de defesa que te ajudem a diminuir a camada de exposição dos ataques. Na parte, o que isso quer dizer é que na camada de interface do cliente, quando é feito um sistema, quando é feito um e-commerce, o que a gente quer é que o cliente vá lá e compre, ele vá lá online e faça a aquisição, que é que ele use o Internet Banking, que é que ele use um serviço pela internet. Imagina o Facebook, o objetivo principal dele é ter uma rede social, se ele fosse fechar o acesso justamente com a interface do cliente. Para ajudar a proteger essas camadas mais do interior, que tem uma série de camadas de proteção, que são os files, os sistemas de proxy reverso, sistemas de prevenção de intruso, sistemas de web application file, que são files de aplicação, DNS seguros, são ferramentas terimetrais, que a gente chama, que ajudam a minimizar os problemas de segurança, que ajudam a controlar o acesso aos itens que estão mais dentro da camada de segurança. Eles estão expostos na internet, são passíveis a receber ataques, e eles fazem a camada inicial de proteção desse ambiente. Por exemplo, um sistema de file é a primeira camada de proteção. Entretanto, quando você tem um ataque de negação de serviço, como eu falei anteriormente, o denial of service, o DDoS, o file tem seus recursos exauridos, ele simplesmente cai, fica com o autoprocessamento e cai. Então, tem que existir uma proteção anterior ao file, feita no nível do DNS, feita no nível do teu provedor de internet, que não deixe que o file caia. Uma vez que passa por essa proteção, passa pelo file, ele passa, então, por um sistema de proteção de intruso. O IPS, que é o acrônimo de... Intruso Preventment System, é um sistema que o teu provedor usa, ou que você tem que ter internamente, que permite, ele é feito somente para poder detectar ataques mal intencionados, não acesso legítimo, e tentar bloquear aqueles ataques, separar o jogo do trigo, separar o que é muito bom. Esses sistemas também tem que ter proteção, como eu falei anteriormente, de DNS e assim por diante, para poder garantir que ele não se torne disponível em caso de um ataque maior. Já os sistemas de proxy reverso e paro de aplicação, esses são, vamos dizer assim, sistemas mais finos, mais requintados, no aspecto que eles protegem problemas conhecidos na tua aplicação. A gente chama isso, esse conjunto de proteções, de patch virtual. Isso quer dizer o seguinte, a aplicação tem um problema de segurança conhecido, você cria uma medida de controle que bloqueia aquele ataque no momento que ele faça, que o hacker tenta fazer o acesso passando por essas camadas. A gente vai explorar isso mais a frente um pouco, mas eu diria que o conceito de proteger é que os seus principais dados estão no banco de dados. Você tem uma série de camadas que você consegue criar ferramentas, ferramentas essas pagas ou gratuitas, pode ser open source ou não, que te ajudam a minimizar o risco ao nível aceitável. E aí você então, com essas camadas sendo feitas nos perímetros, também começa a se preocupar com os dados com acesso não autorizado interno. Existe um estudo de uma entidade americana que é o FBI que diz que o maior vetor de ataque e os maiores prejuízos ainda vem de usuários internos que copiam seus dados e atacam. Mas o meu objetivo nessa apresentação é tentar não aprofundar nesse tema, é aprofundar no vetor de risco maior que é o que está disponível para a internet. Passando para o próximo slide então, uma vez que a gente fala do conceito do que tem que ser protegido, aqui eu entro na tecnicidade da segurança e informação. O conceito de segurança e informação ele é regido por N normas do mundo. Para vocês do e-commerce o mais conhecido é o padrão PCI, que é o padrão das bandeiras de cartão de crédito, Visa, Mastercard, Redicar, enfim, que é o padrão que norteia as iniciativas de segurança para vocês aceitarem transações com cartão de crédito. Esse, vamos dizer assim, é a principal norma a ser seguida. Se eu pudesse dar uma recomendação do que vocês seguirem como norma, muito bem documentada, muito bem estruturada, para proteger o e-commerce, a gente pode dizer que tem que seguir o padrão do PCI e do SS. Então, esse é o padrão mais comumente conhecido no e-commerce. existe um outro padrão mais clássico de segurança chamado ISO 27002, que é uma ISO, que é feita por um instituto internacional, que é uma melhor prática a ser seguida, que trata diversos conceitos de segurança. Para não tornar essa apresentação nefadônia, porque, só que vocês tenham uma ideia, o curso de ISO 27002, ele é um curso de 5 dias, 8 horas por dia. Então, eu vou passar aqui dois slides, dando uma ideia para vocês do que é que pode ser abordado essa segurança e uma opinião nossa, minha, na verdade, de o que vocês devem priorizar. Então, dentro dos conceitos clássicos de segurança, eu pincelei seis conceitos que são muito ligados ao e-commerce. Os principais conceitos de segurança, o mais tradicional, a gente chama de confidencialidade, integridade e disponibilidade. A gente chama de SID, ISO 27002. A confidencialidade, integridade e disponibilidade, a confidencialidade é o quê? É garantir o acesso somente a quem tem direito de acessar. É deixar o dado confidencial ter o nível de confidencialidade. Dados públicos, dados privados e assim por diante. O conceito de integridade é manter o dado íntegro. O que isso quer dizer? Não adianta você ter uma informação, um sistema mais robusto, o mais sofisticado, sem informação que está ali dentro, qualquer um pode alterar. Eu fui chamado uma vez de um varejista muito grande que tinha um problema seríssimo de integridade na emissão dos boletos. todo o processo a gente tinha gastado algumas centenas de milhares de reais protegendo, colocando páreos, próxicos, tudo aquilo que eu falei anteriormente. Só que ele estava na hora de receber os pagamentos dos clientes ele tinha um problema que ele não recebia. Nós descobrimos então que ele tinha um problema sistêmico, nesse caso não era um problema causado por um hacker, ele achou que era isso, ou um usuário interno. na hora de gerar os boletos o sistema tinha um problema que o código de barra ia errado e ia para uma conta inexistente. Nesse pilar a integridade do dado estava corrompida. Tudo funcionava bem exceto emitir o boleto na impressão. Isso rompia a integridade e isso fazia que quem tivesse perdas financeiras muito grandes. Agora, não adianta você ter uma informação confiável se ela estiver indisponível. Se eu pudesse falar aqui sobre o conceito de disponibilidade, eu diria que é aquele que todo mundo aqui mais reclama. Tenho certeza que quando vocês estão bombando de vender no dia das mães, dia dos namorados, Natal, todo mundo fica super preocupado com a disponibilidade, com a performance do site, assim por diante. Então, eu não preciso investir um tempo em explicar o que é o conceito de disponibilidade. Todas as empresas aqui de como se devem estar utilizando ou estão olhando ferramentas como por exemplo CDN de conteúdo distribuído para vocês agilizar o acesso. Enfim, o disponibilidade é o mais comum do mercado. O item 4 que eu separei tem a ver com a identificação, autenticação e autorização. Essa tríade de autenticação e autorização ela é muito crítica. Eu diria que praticamente todos os sistemas de identificação e autorização passam por problemas de segurança. Eu estava recentemente conversando com um grupo especialista de um fabricante muito grande americano e israelense na verdade que falou que tinha um problema que eles estavam detectando que aquele item de capture que o item do capture da Receita Federal estava sendo bypassado. Então, vocês vão escutar porque o vetor do futuro o que os hackers estão começando a fazer é criar método de bypassar esse capture. Eu não sei quantos aqui usam isso ou na prática conhecem o que é o conceito de capture mas eu diria que é um item fundamental no teu e-commerce porque minimiza muito os ataques de password guessing que a gente chama de tentativa de adivinhar qual é a senha do usuário final. Um pilar esquecido normalmente e só lembrado na hora que tem um problema de segurança de invasão é o pilar de auditoria e rastreabilidade. Uma coisa importante a ser dita é o seguinte todo mundo que está aqui e cede um e-commerce quer que seu e-commerce funcione bem funcione rápido agora nem todo mundo se preocupa em destar rastros já fomos chamados por um órgão do governo muito grande muito representativo que o sistema simplesmente não deixava nenhum log em nenhum lugar e eles estavam tendo uma fraude muito grande de um volume de algumas centenas de milhões de reais e era impossível de rastrear. O trabalho que foi feito foi um trabalho foi um controle compensatório que foi feito para poder ajudar na auditoria tentar localizar onde estava o problema de segurança. Acredite um trabalho de praticamente 18 meses para conseguir achar a origem do problema e a origem do problema era a coisa mais simples do mundo eram 4 telas no sistema 18 meses de projeto 4 telas no sistema que permitiam uma pessoa alterar o valor dessa multa e dar um dano financeiro muito grande. Isso tudo por quê? Porque ninguém tinha se preocupado com o conceito de rastreabilidade. E o sexto item que eu separei aqui que vocês têm que se atentar em segurança é o não repúdio. Quando você faz uma transação num mercado perdão num e-commerce é uma transação que tem que permitir ter o não repúdio ou seja o usuário final não pode dizer que não foi ele que fez aquela transação naquele momento. Então essa é uma técnica que permite que a gente crie mecanismos para garantir que o usuário fez aquela transação mesmo que tenha logs para isso que tenha um certificado digital que permita dizer que foi aquele usuário naquela máquina que fez aquilo e assim por diante. Quando a gente fala de domínios de gestão de segurança para infraestrutura tudo isso e muito mais que está aí dentro a gente tem que olhar tem aqui a proteção física dos ativos a proteção física dos ativos é garantir que ninguém possa roubar o equipamento ninguém possa acessar ele pelo terminal e fazer um acesso devido você tem que ter prática de segurança poder gerenciar a rede você tem que ter ferramentas de controle de conteúdo para o e-mail e para o acesso à internet isso tem muito a ver de um colaborador interno um terceiro não mandar informação sua para fora então essa questão do controle de conteúdo ele é fundamental você tem que ter controles para segurança de rede criptografia não só o SSL mas também a criptografia dos dados que estão armazenados no banco de dados que são conceitos muito utilizados em grandes bancos em grandes varejos e daria para a gente falar durante horas aqui a fio proteção de gestão de chaves públicas aqui em CP é o apoio de infraestrutura de chaves públicas que é você ter certificado digital para você para o seu e-mail e para o seu site isso tem muito a ver com o conceito de não recúde que eu apresentei anteriormente tem que ter uma disciplina muito bem estruturada de gerenciamento de incidentes tem que ter software antivírus certificado digital autenticação segura controle de acesso backup e mais pelo menos uma dezena de controles o que eu quis trazer aqui dentro como exemplo é para mostrar para vocês que a prática de segurança da informação não é à toa que em grandes varejistas em grandes empresas e empresas são muito sensíveis às vezes não são tão grandes mas são muito sensíveis à segurança existe uma pessoa dedicada apenas à segurança da informação mas nosso objetivo aqui dentro é isso aqui é muito bem tratado na ISO 27002 lá que eu dei como referência só que eu sinceramente acho pela dinâmica que é o e-commerce eu trouxe aqui uma das ferramentas de segurança da informação talvez a mais básica de todas elas que é como você gerenciar os seus riscos isso aqui eu tenho certeza que vocês já conhecem bem porque todo mundo faz uma gestão de risco uma gestão de priorização no seu negócio o que eu trouxe para ilustrar se no final da apresentação vocês saírem imprimirem exatamente esse quadro deixarem grudado aí na baia ou onde quer que vocês queiram no seu escritório eu já fico bastante feliz a partir do próximo slide eu vou tratar os 10 principais problemas de operação que eu estou sempre falando o que a gente quer falar sobre essa gestão de risco essa matriz gestão de risco a gente tem duas formas aqui dentro que é a probabilidade de ocorrência e o impacto essa matriz de risco ela podia ser distribuída em 5 níveis 1, 2, 3, 4, 5 alta, média e baixa eu criei uma matriz simplificada baixa e alto que é o mais simples de poder gerenciar o dia a dia primeiro ponto é o seguinte vamos começar por um problema um problema que a probabilidade de ocorrência é baixa e o impacto financeiro o impacto ao teu negócio é baixo se alguém te traz alguma informação que você classifica como uma probabilidade de ocorrência pequena ou muito baixa e o impacto no seu é muito baixo é importante você saber que existe depois que você corrigir tudo no seu ambiente todas as ações todos os contores que eu vou falar mais à frente você vai tratar o que tem probabilidade baixa de ocorrência e impacto baixo por exemplo alguém acessar o meu escritório de madrugada que é trancado tem 5 seguranças guarda armada num prédio acessar uma sala e acessar o desktop do desenvolvedor que fica numa outra sala fechada e que se ele fizer isso e tiver o acesso o impacto é muito baixo eu só sei que existe esse problema de segurança agora quando eu tenho uma probabilidade de ocorrência alta e um impacto baixo isso a gente tem que saber e tem que controlar se eu estou no escritório só para dar um exemplo de segurança física se eu estou no escritório que a porta é de papelão fica numa avenida super movimentada e aquilo e dá um acesso ao mesmo computador lá do meu desenvolvedor eu tenho a chance de alguém acessar de forma indevida e roubar isso ou acessar é muito grande então eu controlo o monitor eu coloco uma cama eu boto um sistema de um CFPV lá um sistema de ciclo de TV e assim por diante agora quando eu tenho uma probabilidade de ocorrência baixa e um impacto no negócio muito alto eu tenho que garantir que existe um plano de contingência ou um plano de disaster recovery lá um plano de contorno para isso o impacto do teu e-commerce ficar fora ele é muito alto só que a probabilidade disso acontecer por um ataque de deny of service por exemplo imagina que seja baixa se é baixo e é muito alto você tem que ter aqui algum sistema algum tipo de ação para que se acontecer você consiga ser contingenciado você joga para um outro data center você usa uma máquina mais e assim por diante agora quando a probabilidade de ocorrência é alta e o impacto é muito alto por exemplo se você tem uma falha de segurança no teu aplicativo que você já sabe que está lá já existem ferramentas no mercado que os hackers exploram isso ao toque do dedo transforma isso no teu foco do dia a dia vai lá e resolve tem que prevenir usando gestão de risco e corrigir imediatamente a gente sabe que imediatamente às vezes é muito complexo entretanto a gente tem que botar como foco ok então eu espero que essa matriz de risco toda vez que alguém vier te alertar de alguma coisa você passa o crime em cima desses dois pilares a chance de acontecer o problema e o impacto potencial com isso vocês não ficam tão vulneráveis a ter que conhecer toda a ISO 27002 para poder tomar as decisões de segurança passando por essa introdução toda que eu fiz a gente entra finalmente aqui no processo dos erros mais comuns de segurança vou ver se tem alguma pergunta aqui que eu possa responder a plataforma que escolhi para o D-Meu e-commerce será a OpenCard vocês conhecem o problema de segurança relativo a essa plataforma? bom por exemplo a gente conhece vários problemas de segurança e existem formas de minimizar de forma muito direta após esse painel vou pegar essas perguntas e vou responder diretamente para cada um de vocês aquelas que têm pertinência de uma resposta direta a gente pode ajudar tá bom? iniciando então os erros mais comuns no e-commerce eu começo pelo mais básico o mais tradicional e o mais crítico do mercado que é o armazenamento de dados de cliente e cartão de crédito em claro eu diria que dos 100% de invasões que eu vi no mercado o hacker só conseguiu o acesso indevido porque o dado do cliente estava armazenado em claro no banco de dados se tivesse armazenado com algum mecanismo de fotografia seja mais básico mais simples mesmo que ele tivesse acesso ele não conseguiria ter essa informação facilmente depurada então o primeiro pilar quando for possível armazenar os dados do cliente de forma criptografada isso tem um custo computacional isso tem uma complexidade de implantação maior mas é um item que no pilar de melhoria é muito importante ser colocado e o segundo é sobre o cartão de crédito gente assim cartão de crédito hoje em dia não faz sentido armazenar dados de cartão de crédito de cliente tem um grande varejista internacional também aqui no Brasil que ele estava ele não conseguia passar pela certificação de PCI era o terceiro ano que ele fazia investimento tinha investido mais de 2 milhões de reais para poder se tornar compliance com o PCI que é o padrão de segurança das bandeiras de cartão de crédito e não conseguia de maneira nenhuma passar por ela o que que ele fez? ele simplesmente passou a armazenar mais nenhum dado de cartão de crédito de cliente ele utilizou um Gator como o Moip por exemplo e deixou que o Moip fosse responsável por gerenciar isso para ele então assim uma ideia aqui não é expressar quem é o melhor provedor quem é o que armazena melhor e assim por diante o que eu digo é nunca armazenem dados de cartão de crédito de cliente se em alguma em alguma dúvida se o seu desenvolvedor te recomendar algo diferente se a tua plataforma recomendar algo diferente armazenar o dado no teu banco de dados diga não não faça isso até porque o Brasil tinha uma dificuldade muito grande de por exemplo fazer compra recorrente e assim por diante que cada vez mais os provedores os Gators estão conseguindo resolver tem soluções para isso você consegue inclusive fazer crédito e compra recorrente então o primeiro erro armazenar dados de cartão de crédito eu poderia dizer que é proibido eu não faria se fosse o meu e-commerce eu não faria se fosse o Gustavo comprando se eu tivesse um site que fizesse esse armazenamento eu falaria que eu não iria comprar se eu soubesse o respeito eu não iria comprar porque a chance de vocês terem acesso indevido serem invadidos ela é muito maior do que um Gateway que tem uma área específica que só cuida disso hoje o segundo erro mais comum não avaliar recorrentemente a segurança da aplicação essa eu diria que está no pilar das ações mais simples de serem executadas e as que são mais fáceis você passar pelo crivo ali daquela matriz que eu mostrei anteriormente o maior problema hoje é o que a gente chama de segurança pela ignorância é um termo meio duro mas é exatamente assim que a gente responde no dia a dia o pior problema é você ter a sensação de estar seguro e como é que você tem essa sensação não chamando gente especialista para te ajudar a trabalhar nesse processo então o primeiro pilar é como é que você sabe se está seguro ou não a primeira visão a primeira ótica da avaliação é imaginando que você é um usuário que está na internet então faz uma uma verificação faz uma análise de segurança da tua aplicação sobre a ótica do usuário porque naquele pilar anterior que eu falei sobre a probabilidade de ocorrência se tem um problema de segurança grave que um usuário qualquer consegue explorar ele deve ser imediatamente priorizado a recomendação inicial é olha a tua segurança da aplicação sobre a ótica do usuário realiza uma análise automatizada de vulnerabilidade recorrentemente periodicamente idealmente o mínimo que tem que ser feita é mensal mas o ideal é que isso seja feito pelo menos semanal e se você tiver uma troca de plataforma ou uma troca de aplicação ou uma nova release que o teu desenvolvedor colocou faz novamente essa avaliação de segurança com isso pelo menos aquilo que é exposto pela internet você consegue ter a visão imediatamente do tempo de segurança então primeiro análise automatizada de vulnerabilidade eu diria que é um princípio básico é o melhor amigo do varejista do e-commerce e o teste de invasão automatizado Gustavo qual é a diferença entre um e o outro análise automatizada é uma ferramenta que fica fazendo que busca as principais programas de segurança que já existem no mercado o teste de invasão automatizado é uma simulação de utilização indevida por um usuário autorizado imagina se você tem seu e-commerce e seu e-commerce tem três perfis só para dar um exemplo o perfil do comprador o perfil do usuário de marketing só para dar um exemplo e o perfil do administrador os testes de invasão automatizados eles permitem logar na aplicação e criar uma série de tentativas de fazer ações não autorizadas com uma conta autorizada eu diria que esse é o princípio mais importante a ser cuidado porque mesmo que uma aplicação esteja vulnerável você pode na mesma hora detectar esse problema e mandar corrigir ok pessoal então saiba o que tem de problema de segurança no seu ambiente faça uma avaliação recorrente no mínimo mensal e idealmente semanal o terceiro pilar mais importante nos erros de segurança bom não ter criptografia em paz nas críticas e nem ser de credibilidade esse é um item muito importante a gente tem um estudo que não foi nem o site dado que fez por uma empresa americana que é o FBI que mostra que a pessoa quando entra para comprar se ela não está no site seguro é o primeiro item que ela sai imediatamente para a página então ela está lá você está na sua página principal migra para o carrinho de compra na mesma hora o usuário já chega e já olha se tem um cadeado e verifica se o site é criptografado se ele não percebe isso a chance de abandono é de quase 80% ou seja vocês vão perder dinheiro na veia porque o usuário imagina o seguinte o usuário não sabe se aquele e-commerce tem um dia de criado ou 10 anos de criado o usuário não sabe se aquele e-commerce fica num provedor de uma plataforma adequada ou numa infraestrutura adequada então ele não sabe se ele botar os dados deles ali dentro cartão de crédito CPF o seu endereço de entrega e assim por diante não sabe se aquele dado vai ser ou não vai ser armazenado de uma maneira segura ele não sabe se a loja existe fisicamente ou não ele não sabe nada porque aquilo é uma página na internet a primeira coisa que ele procura saber é o que me dá alguma credibilidade e o que me dá credibilidade para ele é a criptografia com a TPS e um selo de credibilidade onde ele fala o seguinte essa página ela tem o cadeadinho ela tem o SSL ela é segura o dono desse e-commerce se preocupa em fazer varreduras ele nem sabe o que é uma varredura de vulnerabilidade você sabe que tem um selo que atesta que o ambiente é mais seguro os dois princípios básicos de segurança eu já tenho o que mais ele procura ele procura outra credibilidade esse site ele é comprado por outras pessoas outras pessoas já compraram aqui dentro quantas pessoas foram então ele procura também as informações anteriores de compra então ter criptografia e ter um selo de credibilidade em todas as URLs não é só no site principal é na URI do carrinho em todo o ambiente garante uma conversão de venda para cima de 10% e mais do que aumentar em mais de 10% a conversão de venda reduz o abandono de mais de 80% quando por exemplo não tem lá o SSL ok? então não ter criptografia em páginas críticas em sede de credibilidade é um erro tem que ser tratado não pode continuar acontecendo no e-commerce de vocês se isso acontece hoje o quarto item tem uma pergunta aqui que eu vou voltar que eu vou falar nesse pilar aqui dentro que é a pergunta sobre o social commerce o que acontece sobre a segurança no social commerce não sei se todos estão familiarizados o social commerce é a estratégia de você vender dentro do facebook por exemplo ou dentro de outro qualquer elemento de rede social mas o facebook é o mais conhecido quando você tem uma venda por ali por dentro você tem a credibilidade de outros usuários opinando favoravelmente ou negativamente naquele ambiente então a credibilidade de outras pessoas que compraram falaram bem ela na mesma hora ela é bem feita agora assim como isso muito social commerce existe uma série de medidas de segurança para isso como verificação de malware na página do social commerce não tem coisa pior do que o usuário clicar no link imagina que vocês que são donos do social commerce coloca um link para acessar um outro site de vocês uma fotografia alguma coisa do gênero o usuário final clica e é infectado eu nem preciso dizer o que ele vai colocar de não like no facebook então medidas de segurança como verificação de todos os links do teu social commerce em relação a malware verificação se os dados que estão ali dentro estão sendo protegidos que não vão ser divulgados de forma indevida com a questão de credibilidade e as verificações de segurança daquele perfil ou seja garantir que ele esteja sendo feito utilizando a melhor prática de segurança são algumas das medidas assim como a criptografia das páginas críticas e a questão de credibilidade então fiz um adendo acho que respondi aquela pergunta do professor se não depois me dá um toque e respondo a parte dessa apresentação quatro não utilizar a autenticação forte para o usuário do sistema esse eu diria que é o responsável por a maior parte dos chamados que a gente recebe lá de acesso indevido em ambiente do cliente por incrível que pareça a senha 123456 continua sendo muito utilizada no mercado é quase impossível dizer isso mas é verdade tem um estudo que diz que a palavra Jesus é a senha mais utilizada no mundo então imagina para um hacker a primeira senha que ele tenta é Jesus só para dar um exemplo aqui o usuário ele tem um problema crítico que é o problema de ter que memorizar diversas aplicações diversas senhas diversos sites então a gente tem que ter um cuidado diferenciado uma política de recuperação de senha muito simples e muito fácil senão você perde a venda também a gente não quer tornar a segurança maior do que a conversão de venda entretanto para o usuário do sistema para o usuário do administrador por favor gente utiliza a senha com dois fatores o que é isso gente chama one time password no passado era quase impossível dizer eu não sei se alguém aqui já viu se alguém já viu só dá o like lá em cima aqueles cartões de banco que vem com o número que é gerado aleatoriamente se alguém já viu aquilo aquilo se chama token de segurança eu ia botar uma foto aqui acabei não colocando o token de segurança ele te dá o número na mesma hora no momento seguinte que você vai acessar você tem que ser validado por aquele token de segurança agora vocês perguntam bom isso seria muito caro para implantar no meu e-commerce entretanto já existe agora o que a gente chama do token por software ou soft token que você faz isso por um aplicativo por exemplo aqui do iphone você coloca por exemplo acessar lá o site blindado a parte administrativa eu dei uma contra senha aqui no iphone eu digito a minha senha que é aquilo que eu sei os fatores de autenticação são três aquilo que eu sei que é uma senha aquilo que eu tenho que é o token e aquilo que eu tenho que é digital ou a palma da mão ou a iris então são os três fatores de autenticação eu não estou falando se eu botar na iris eu vou autenticar não faz o menor sentido agora o token faz uma diferença brutal e já existem soluções que você aperta um botão no teu e-commerce e já consegue fazer a integração pela dupla senha só com isso torna impossível o hacker invadir a tua página a palavra impossível foi mal colocada porque nada é impossível mas torna a chance de invadir muito menor porque ele vai ter que ter acesso a um troco físico que é muito complexo então não utilizar senha forte para a autenticação do usuário do sistema é muito crítico esse é o quarto erro que eu considero muito crítico no e-commerce um quinto ponto é não estar protegido contra ataques de negação de serviço os DOS ou os DDOS eu diria que esse é o item que mais atrapalha o usuário de e-commerce hoje muito tem se falado sobre eles e poucos tem se explicado os ataques de negação de serviço como eu falei anteriormente eles tiram o teu site do ar na mesma hora e ele não precisa atacar o teu site em si ele ataca o teu serviço de nome o teu DNS lá ele faz com que as pessoas quando perguntem lá pelo www.amazon.com simplesmente não consiga responder sobre isso esse é o ataque mais simples mais fácil de ser feito é o que mais causa transtorno porque normalmente quando ele é habilitado ele não para com menos de 6, 8, 12 horas então o objetivo é tirar o teu usuário do teu site a qualquer preço já existem formas de proteger disso no Brasil era muito pouco divulgado hoje em dia existe uma forma muito eficaz de fazer isso estudo que vocês façam isso porque é um item cujo custo não é alto e você tem um benefício muito grande aqui a gente tem um caso aqui de uma pessoa que está participando que eu não vou citar o nome que já teve o ataque de DDoS e ele está falando aqui o meu servidor o time de suporte do meu servidor não resolveu é verdade não dá para ele resolver quando acontece se você não tem implantado o mecanismo de controle antes de acontecer o problema ele simplesmente é muito difícil de proteger você vai ficar à mercê do hacker agora se você implantar uma ferramenta que já protege disso e eu consigo te dizer a parte qual é é uma de proteção de negação de serviço você protege e a partir do dia zero está protegido você não cai você fica disponível aí existem várias técnicas para isso que eu não vou entrar no detalhe mas são técnicas que inclusive fazem com que o hacker se estiver na China ou se estiver na Rússia para ele chegar no teu e-commerce tem que dar a volta lá na lua e voltar então torna muito difícil essa é uma forma que já tem como ser resolvido e eu sugiro vocês utilizarem porque o custo disso ele é muito baixo e traz um benefício muito grande e vocês podem utilizar a qualquer momento uma outra pergunta aqui dentro antes de eu passar é qual dica para facilitar a vida do usuário ao colocar a senha e ao mesmo tempo proteger ele cria a senha ou a empresa cria para ele na verdade eu acho que o objetivo é você cria sempre o teu sistema criar a primeira senha e dar ao usuário no primeiro acesso a forma dele trocar essa senha com uma senha que ele mesmo escolha é melhor o usuário ter uma ou duas senhas mais complexas que ele consiga lembrar do que ele anotar isso num pedaço de papel indo para o sexto item que é o item de não utilizar web application files files proxy IPS esse eu diria o seguinte muitas empresas que provém serviços de e-commerce plataforma até mesmo agora eu vou entrar aqui na discussão até das plataformas que são open source como Magento e assim por diante não importa a tecnologia que está ali embaixo se você tiver o software atualizado e mecanismos de proteção no nível do servidor de aplicação como um file de aplicação esse WAF você consegue minimizar o nível de ataque a praticamente zero como eu falei segurança é uma cebola você vai criando o controle para ele imagina que você descobriu agora você foi lá contratou um serviço de barredor de vulnerabilidade e descobre que o teu portal o teu e-commerce está vulnerável aí você vai lá chama o desenvolvedor alguém muito competente com certeza ele fala bom para resolver e não dar impacto eu preciso de três semanas três meses três dias não importa vamos fazer isso em dois meses você vai ficar exposto a um risco muito elevado por três meses às vezes convém com esse risco não compensa o que a gente faz então a gente pega ok desenvolvedor você não consegue me ajudar nessa velocidade vai trabalhando então para corrigir plataforma vai trabalhando para corrigir eu vou colocar então uma outra medida aqui uma outra camada na cebola que é um serviço de proteção de aplicação que quando vier um ataque e esse ataque for conhecido já foi uma vulnerabilidade conhecida ele simplesmente não deixa passar é tão simples quanto isso que eu estou falando para vocês é muito simples a implantação hoje em dia no passado antes do cloud computing computação em nuvem que está tanto em voga era muito complexo encontrar isso hoje como a infraestrutura no Brasil está se tornando cada vez mais disponível implantar um faz de aplicação um proxy reverso uma proteção como essa é muito trivial já existem modalidades como o serviço que basta você mandar passar por ele ele já te entrega o teu tráfego limpo ah Gustavo se eu colocar esse elemento aqui no meio do caminho ele pode tornar o meu portal disponível é verdade na hora de contratar qualquer serviço assim como você contrata o serviço do teu desenvolvedor ou da tua plataforma ou da tua infraestrutura do teu link de internet você cobra um SLA que é um acordo de nível de serviço onde ele te diga quantos por cento ele vai estar disponível é isso agora a contrapartida é você vai conseguir por exemplo e não se limitando a isso corrigir vulnerabilidades que o teu desenvolvedor ou tua plataforma ou o mercado de open source já conhece então voltando a pergunta de plataforma open source imagina que o Magento eu vou dar um exemplo recente de um mês três semanas atrás o World Press que é aquela plataforma de blogs acho que todo mundo conhece ficou vulnerável a uma vulnerabilidade que todo mundo conheceu mais de um milhão de blogs foram hackeados de uma vez só por que? tinha um problema de segurança com a plataforma aberta descobrindo como é que explora exploraram em massa um milhão de blogs se tivesse um par de aplicação no meio simplesmente quando o hacker fosse atacar aquele blog ele seria bloqueado já existem ferramentas para isso não tem por que não implantar hoje a insegurança fica maior por não estar sendo feito isso essa é de Web Application File aí existem outras sistemas de prevenção de intruso proxies enfim o que eu quero deixar claro aqui dentro é não dependa apenas da sua aplicação não dependa apenas da sua plataforma sendo Magento ou sendo paga coloque uma camada na frente que te permita ter controle e implantar o que se chama da correção virtual pode estar vulnerável a correção vai ser virtual uma ferramenta como essa por exemplo ela consegue dizer se alguém tentar atacar tentar acessar o meu sistema de cadastro do meu e-commerce 10 mil vezes em 2 minutos bloqueia esse cara porque ninguém é capaz de se cadastrar 10 mil vezes em 2 minutos são medidas de controle que a gente coloca que permitem rapidamente minimizar esse nível de acesso indevido cada vez mais lembra da segurança que eu falei que é um funil cada vez mais a gente vai apertando o funil da segurança bom passando esse item 6 a gente entra num item num item 7 que tem a ver com um erro mais comum usar software de atualizado eu já falei anteriormente esse eu até criei um pin lá eu tenho um pin lá que eu criei é meio feio meio capona tudo bem eu admito mas eu criei e boto no meu caso de infraestrutura eu falo olha sempre mantenho o software atualizado ponto eu já paguei alguns bocados perto disso eu já tive problemas de atualizar e dar problema na plataforma por isso que hoje além de atualizar o software eu tenho uma camada de proteção de um web application file de um file de aplicação que quando não está atualizado ainda ele protege mas em linhas gerais pessoal por favor exijam exijam do teu prestador de serviço da tua pessoa de infraestrutura da tua plataforma exijam que ele mantenha o software na versão mais atual se o desenvolvedor te falar que não é possível rodar na plataforma atual procura uma forma de controlar isso volta na recomendação número 6 que é botar a medida de contorno software atualizado é o maior problema do mundo eu vou dar um exemplo aqui dentro existe um tipo de ataque que a gente chama de zero day ataques que é o que gente é um ataque quando sai a vulnerabilidade já tem uma ferramenta o que a gente chama de exploit para poder atacar esse tipo essa vulnerabilidade isso quer dizer o seguinte saiu o problema de segurança já tem a forma de atacar normalmente quando sai e tem a forma sempre é problema de segurança crítico seria um problema de segurança e tem uma forma de atacar na mesma hora vai ser atacado não tem outra cada vez mais esses ataques de dia zero vão ser utilizados no mercado o que eu sugiro é exijam a atualização periódica dos softwares das plataformas exijam isso quer dizer o seguinte ah mas não tem nenhuma vulnerabilidade conhecida para essa versão do Apache para essa versão do Magento para essa versão do Presta Software não tem não interessa vocês tem que manter atualizado porque quanto mais atualizado está menor o problema falando sobre vírus só para dar um exemplo existia um vírus não sei se vocês vão lembrar chamado Conficker não sei se alguém aqui lembra se alguém lembrar aqui dá um okzinho lá o conficker o conficker foi o vírus que trouxe mais danos no mercado brasileiro no mundo desculpa foi mais de 3 bilhões de dólares contabilizado de perdas ele explorava uma vulnerabilidade de 4 anos de idade 3 anos e meio de idade caramba ele trouxe um prejuízo de bilhões de dólares explorando um problema de 4 anos de idade nem meu filho tem 4 anos de idade ainda é isso mesmo pessoal porque porque existe uma máxima que a gente tem que mudar que é um time que está ganhando não vamos mexer por favor pessoal exijam essa postura dentro de vocês e dos teus prestadores de serviço que tem que atualizar o ambiente mesmo sem ter problema de segurança porque na hora que tiver um problema de segurança eu tenho certeza que vocês vão ter um dano muito maior bom o item 8 que é o item de não ter controle de disponibilidade plano de continuidade backup bom eu diria que esse aqui é o chovendo molhado na verdade eu tive recentemente um evento nos Estados Unidos chamado RSA Conference que é o maior evento de segurança dos Estados Unidos e eles tem lá um tracking que é só sobre gestão de disponibilidade plano de continuidade e backup é incrível o brasileiro não tem a cultura de monitorar a performance do seu site não tem a cultura de monitorar o seu e-commerce o brasileiro não tem a cultura de ter um plano de contingência no caso de um problema de segurança e hoje em dia eu tenho uma eu tenho uma primeiro afirmativa muito boa já existem diversas ferramentas de monitoração de performance que podem te dar uma dica quando teu site não está performando bem não está com uma boa disponibilidade para que vocês possam fazer uma investigação e tomar uma ação assim como já existem tecnologias que por exemplo imagina que teu site está num provedor sei lá num data center da UOL só para dar um exemplo e você queira colocar uma cópia dele no data center da telefone já existem tecnologias que pelo pelo serviço de nome eles conseguem fazer se esse cara aqui estiver disponível cair automaticamente esse cara aqui assume isso é um item fundamental rotina de contingência como essa simples é muito prática de ser redirecionado agora é claro existe um trabalho muito grande em criar esse ambiente de contingência eu não estou aqui dizendo que é possível ser feito de forma muito rápida então as recomendações são primeiro façam backups no seu ambiente e testem os backups regularmente a maior parte tem um estudo que é feito pela Symantec que diz que 71% e esse é o número dos backups que não são testados regularmente dão problema então preserva o backup atualizado e teste regularmente esse é o item 8 aqui dentro que é ter um controle da disponibilidade do seu ambiente monitora a tua plataforma monitora o teu e-commerce e agora passando para a gente ir para os últimos dois itens de segurança o item 9 arquitetura segregada e proteção de dados arquitetura de segurança arquitetura segregada tem a ver com o ambiente que você constrói que dificulta uma indisponibilidade recentemente eu tive um varejista também de porte médio que me deu uma aula de segregação de ambiente ele simplesmente tinha o file de aplicação do que ambos a tact um proxy reverso que é uma entidade que quando o teu usuário acessa ele vai até o proxy reverso e o proxy reverso diz para onde vai ser direcionado qual aplicativo está mais disponível ele tinha um proxy reverso como esse em redundância isso tudo com software livre e custo muito baixo esse proxy reverso para as aplicações dele que estavam balanceadas essas aplicações elas eram divididas no ambiente por exemplo de banco de dados em banco de dados para leitura e banco de dados para escrita e esse banco de dados de leitura tinha itens que estavam em memória na memória RAM e itens que estavam em disco ele tinha ambiente de banco de dados só para leitura cuja ele não tinha autorização de gravar nada então ele simulou um ataque lá e me convidou para poder ajudar nesse processo a gente foi lá ajudar nesse processo de ataque a gente invadiu o ambiente dele mas não conseguia alterar absolutamente nada no banco de dados ou seja como eu falei da cebola anteriormente ele colocou um banco o sistema dele só fala de uma forma direta com banco de dados de leitura e ocasionalmente é feito em algumas partes é escrita num outro banco de dados que o acesso fica protegido por outro par ou tem uma aplicação que faz gerenciamento de acesso e assim por diante pode ser que eu esteja falando de um negócio muito sofisticado mas eu garanto que essa implantação eu conversei com o time que implantou isso lá uma implantação de duas semanas e meia com um ambiente muito grande um e-commerce que fatura para mais de um bilhão de reais é claro que uma equipe experiente que fez essa implantação a virada da chave foi muito tempo de planejamento entretanto que eu digo o seguinte se você separar o teu ambiente e tiver várias camadas separadas você consegue ter uma proteção muito maior um outro item importante é a proteção dos dados tudo que eu falei até agora a gente está falando da camada de servidor todo o tempo falando do servidor da plataforma do e-commerce e assim por diante mas eu quero introduzir aqui um conceito que diz a maior parte das invasões em servidores começam na estação de trabalho do administrador é incrível dizer mas estação de trabalho do administrador é muito mais fácil eu mandar lá um phishing para ele dizendo que ele ganhou na mega cena para ele clicar só para dar um exemplo invadir aquela máquina e a partir daí eu tenho um acesso indevido do que eu acessar o servidor em si eu garanto isso para vocês então pessoal tem que implantar softwares antivírus tem que implantar ferramentas de controle de navegação ou seja não deixar que ele vá para um site que esteja com malware não deixar que ele vá para uma categoria de ferramentas de hackers isso já existe ferramenta no mercado que faz isso diretamente a gente tem uma iniciativa de navegação segura que você instala na máquina só navega onde não tem risco de segurança bom é um saco isso em algum momento é é um saco mas a máquina do administrador é uma máquina muito crítica os últimos três incidentes de segurança que eu tive conhecimento lá no site blindado foi a senha do administrador do site que foi comprometida e a gente depois fez uma forense que é uma pesquisa na máquina que mostrou que o problema estava exatamente na máquina do usuário do administrador não tinha nada a ver com o servidor não tinha nada a ver com a plataforma ele foi invadido controles de malware controles de acesso dos funcionários colaboradores tem que ser levado muito a sério tem uma pergunta aqui de quanto tempo sintoniza os bancos eles fazem uma sintonia nesse caso que eu falei a cada dez minutos mas aí tem tabelas persistentes as tabelas que mais mudam são sintonizadas a cada cinco minutos as mais comuns a cada meia hora a cada dez minutos ele atualiza a memória aí depois a parte Cristiano eu posso mandar um e-mail falando um pouquinho de como é que é e o item dez que é o item fundamental pessoal tudo isso que eu estou falando tem a ver com todo esse problema ele também tem um item fundamental chamado não analisar logs de aplicação banco de dados perímetros tudo isso que eu falei para vocês eu garanto 100% das análises das invasões que eu já fiz hoje que eu já fui analisar hoje pessoal eu e minha equipe a gente analisou mais de 500 invasões nos últimos três anos invasão mesmo coisa séria todos os logs foram simplesmente armazenados e diziam que estava sendo invadido qual era o problema então ninguém analisa log até porque analisar log é tarefa do outro mundo dá um trabalho brutal só que se eu pudesse dar uma recomendação imediata para vocês voltarem imediatamente e implantarem no seu ambiente está na mão de vocês isso faça uma análise de vulnerabilidade do ambiente faça uma análise dos logs diariamente do teu servidor web dos teus proxies da tua aplicação e do banco se você fizer essa análise e aí a gente pode até montar um grupo de trabalho me propõe a fazer isso a gente pode simplesmente descobrir ataques atrás de ataques sem que eles sejam concluídos uma vez eu fui desafiado porque antes a gente faz o teste de invasão manual que a gente chama e eu meti a mão na massa para fazer também para mim fui desafiado e eu falei você não vai conseguir invadir a minha aplicação e falar isso para mim eu ficava irritado tem que admitir que eu ficava bem irritado e cara eu não consegui invadir simplesmente porque o cara tinha uma ferramenta que ele tratava tentava atacar ele via o que eu estava tentando fazer e bloqueava na ferramenta dele no servidor web dele na aplicação e eu passei lá mais de duas horas tentando fazer o acesso não conseguia fazer e simplesmente era uma ferramenta de análise de aplicação de logs eu recomendo como ação se vocês querem para mim primeiro grudar naquele quadro de risco segundo voltar para o escritório realizar uma análise de vulnerabilidade no teu ambiente e começar a olhar o log não precisa nem ser diariamente no começo pode olhar uma vez a cada dois dias mas colocar uma disciplina de começar a olhar o log diariamente cara vocês vão ter um ganho de segurança muito rápido porque vocês vão começar a ver que tem gente que não está invadindo o teu ambiente a gente acha que não tem mas tem o que eu tinha para falar por hoje era isso o objetivo dessa apresentação é tentar reproduzir um pouquinho do que a gente passa no dia a dia da experiência eu realmente acho que o trabalho de segurança é um trabalho de formiguinha e é um trabalho de pouco a pouco você conseguir ganhar experiência no dia a dia a operação de segurança ela pode ser muito simplificada e eu acho que a gente tem que fazer isso todo dia eu digo segurança é que nem é que nem unha sabe todo dia a gente tem que cortar tem que aparar ver se está legal se não está eu acho que a gente tem que olhar a segurança de forma muito séria muito pragmática mas também de forma muito simples não adianta a gente querer fazer a segurança da NASA sem a gente fazer a coisa básica antes então pessoal era isso que eu tinha para poder apresentar para vocês reservar esses últimos 20 minutos para a gente poder responder as perguntas acho que eu vou até responder aqui pelo chat enfim e a gente vai colocando as dúvidas em prática ok eu agradeço aqui o tempo de vocês no final faço um fechamento mas eu também queria aproveitar e quem puder me mandar um e-mail com as suas experiências de segurança para poder complementar essa minha abordagem aqui para o e-commerce já tive até um feedback de alguém que passou por um problema de segurança em DNS de D-Now Service D2 isso é muito legal porque ajuda a gente a melhorar também as nossas apresentações e o nosso percepção de segurança no mercado vou passar aqui para responder as perguntas o Matheus aqui está perguntando um pouco da proteção de D2 o que a gente tem hoje o que eu acredito que é feito como proteção de D2 é você espalhar essa arquitetura remota vou tentar ser o mínimo possível vendedor porque a gente tem esse serviço oferecido aqui no site blindado mas basicamente a gente passa a administrar o teu DNS então você começa a usar um DNS nosso que é o DNS mais seguro do mundo 40% do tráfego na internet passa por esse nosso DNS e contrata uma proteção do teu website então quando tem um ataque basicamente eu mudo as rotas que chegam no teu servidor web então imagina o seguinte você sabe que você tem um nome e você tem o IP então quando tem o IP é muito difícil proteger do ataque ao IP ao nome você protege um DNS que é um ataque muito comum e o IP ele ataca direto pelo IP a gente começa a falar pra quem tá atacando que teu IP ele tá localizado lá na Rússia só pra dar um exemplo aqui dentro a gente tira o acesso dele e eu te entrega o tráfego limpo isso é um negócio muito legal que a gente tem uma modalidade aqui dentro que a gente tanto fornece se você tiver em ataque mas custa mais caro ou você paga uma espécie de seguro mensal que você se for atacado é protegido então acho que a parte aqui dentro a gente procura a gente pode falar sobre isso um pouco mais mas é um ataque no off-service distribuído é o mais eficiente a gente consegue proteger até 150 giga de ataque só que uma ideia o backbone do Brasil é menor do que isso então antes de a gente conseguir cair a gente já tem a proteção sendo feito eu vou aproveitar aqui então então essa primeira resposta tá feita já tem aqui o meio do pessoal que tá me questionando sobre essa questão de infraestrutura esse pessoal que tá aqui eu vou criar um grupozinho de discussão que vai ser feito aí pelo pessoal meu pessoal de marca do site blindado eu crio um grupo só pra discutir sobre essa questão de segregação do ambiente e performance sou entusiasta desse assunto gosto pra caramba tô implantando várias práticas aqui no site blindado inclusive então interessa muito a gente trocar informação sobre isso e como melhorar performance é isso pessoal não tenho mais nenhuma dúvida disso não sei se tem mais alguma dúvida que eu peço que vocês pronunciem senão eu vou Roberto você se perguntou que arquivo de log devemos monitorar a gente deve monitorar o arquivo de log do Apache ou do servidor web pode ser o Apache pode ser o Nginx pode ser o IS esse eu diria que é o primordial a gente deve olhar os arquivos de log do banco de dados do MySQL do SQL tem arquivos específicos pra isso não é tão simples entendeu mas deve ser feito aí um trabalho específico de um banco de dados e a gente deve olhar obrigatoriamente os arquivos de log de tentativa de acesso no firewall que sejam de ataques e aí tem que criar umas regras existem umas regras que podem ser criadas onde você tem ferramentas de mercado como tem algumas viaturas ou outras não eu vou até olhar aqui e ver se a gente consegue montar alguma coisa alguma iniciativa como essa mas basicamente consegue dizer o seguinte olha, teve um cara tentou fazer mil vezes ataques nisso aí você consegue tirar isso a partir do log e começar a bloquear aqueles caras a minha opinião particular que olhar logo do firewall é um pouco perigoso pelo fato da gente ser muito reativo e firewall é muito tempo real a minha opinião nesse caso é melhor você jogar pra um firewall de aplicação seja um por exemplo do site blindado nosso firewall de aplicação seja o mod SSL do Apache que é muito competente você olhar esse tipo de log de acesso é fundamental até vale a pena se você tiver no Apache olhar o mod SSL no IES tem faz de aplicação pra isso enfim tem uma série de faz de aplicação que pode ajudar nesse aspecto alguém alguém me perguntou aqui qual o sistema é seguro Magento Petasoft Petasoft assim na prática vou ter que dar uma opinião política porque seguro depende se você for montar do zero Cristiano eu acho que o Magento está muito mais desenvolvido aí é tempo de experiência mais gente praticando segurança pra eles mais blogs de segurança existe um artigo muito legal que eu li dois meses atrás sobre segurança e Magento cara é muito legal assim só que falar sobre isso é a mesma coisa que falar segurança sobre Road & Rail super complexo de falar porque tem mil coisas que podem ser feitas mas pode afetar a aplicação então o que eu te diria sobre esse aspecto mais seguro é implanta e segue alguns checklists de melhor prática eu vou pedir também vou anotar aqui eu vou anotar no meu tudo aqui que eu estou anotando vou pedir pro meu pessoal de marketing do site blindado me pegar esses artigos do Magento do Petasoft tá em inglês lá alguma coisa é uma prática que eu estou implantando lá pra gente começar a trazer do site blindado também falar um pouco sobre segurança em plataforma a gente é meio ruim em falar com o mercado quer dizer se a minha do marketing que está falando isso é a Camila que está falando isso ela vai ficar brava mas eu acho que ajuda vocês terem uma ideia pelo menos algumas iniciativas tá bom a gente está fazendo isso para as plataformas gratuitas vou fazer isso para SSL que é um negócio que a gente está bem preocupado e aí vocês vão conseguir por lá se informar um pouco melhor tá bom ok pessoal acho que é isso eu agradeço aí os feedbacks de vocês pessoal elogiando eu estava com medo tremendo dessa mãozinha para baixo aqui não gostei está até agora zerada então estou bem feliz de não ter sido negativado gostei dos likes aqui tá bom pessoal obrigado agora encheu o like não isso é muito legal estou me sentindo super motivado obrigado pelo tempo de vocês estou à disposição no meu e-mail é um prazer poder participar dessa iniciativa de segurança aí no mercado eu vou finalizar aqui a sessão obrigado pessoal tá bom Obrigado.